Bom, nós já temos algumas perguntas coletadas no nosso caixinha e eu vou fazer a primeira pergunta da Dona Nena. Dona Nena, o espírita verdadeiro sabe que o espiritismo se baseia no trimpé, ciência, filosofia e religião. Por que no nosso meio ouve-se falar que o espiritismo não é religião? Bom, isso daqui de vez em quando surge e há aquela coisa assim, há espíritas que começam a falar que não é religião, é só ciência e filosofia e provam com algumas frases que estão também dentro do movimento espírita. Mas é preciso entender que na época que saiu o primeiro livro, o livro dos espíritos, o movimento na França era conturbado e além disso, era todo o país dominado a Europa pelo catolicismo. Então, se o livro tivesse saído como religião dos espíritos, nenhum editor editoria este livro, porque seria fechada a editora, não se podia ter outra religião. Então, o primeiro livro, o primeiro livro, o livro dos espíritos, saiu com o nome de livro dos espíritos, passou. Então, os grandes cultos começaram a estudá-lo. O segundo livro, o segundo livro, o livro dos médios, aí começou-se a estudar mais o problema mediúnico, que são os lindos milagres da igreja. Já começou a alterar o movimento, mas começou-se, os percebidos sábios da época, aqui não era religião, era só ciência e filosofia, que espiritismo não era religião. E como nós falamos aqui muito sobre convivência, Kardec também teve seus problemas na convivência entre os colegas. Muitos dos colegas que juntos estudavam, queriam que a lição fosse ciência e filosofia. Sim, porque sendo só ciência e filosofia, incomoda bem menos, convenhamos, não é? Religião é ligar o homem a Deus. Então, já começa a incomodar. Bom, aí veio o terceiro livro da codificação. Os espíritos começaram a se assustar. E qual é que veio? O evangelho segundo, o espiritismo. O evangelho é a história do cristianismo. É pura religião. Traz as preces. Então, se não é religião, nós temos que mutilar a codificação. Tem que tirar o evangelho. Se ele não é religião, se tire o evangelho. Mas, na revista espírita, se não me engano, no meu livro em 58, tem as palavras de Kardec. O espiritismo é religião. Leiam. A revista espírita é muito importante, essa coleção, porque é aquilo que Kardec falava, fora da codificação. Mas, exatamente, quando veio o livro, o evangelho segundo o espiritismo, começou a voroçar o movimento. Depois, o céu e o inferno, aí, a igreja, alterou. Tanto que a codificação foi queimada em praça pública em Barcelona. Vocês já imaginaram, se tivesse escrito o primeiro livro, Religião dos Espíritos, o mundo espiritual é sábio. Vocês, na semana passada, leram alguma frase, talvez, aí, escrita, naqueles slides, espiritismo, não é religião, é religião. Kardec, na revista espírita, fala com palavras deles, rei. Doutor João, a doença da alma, de vidas passadas, pode interferir na saúde física de pessoa na vida presente? Sem dúvida, essa é a resposta simples. Veja só, nós brincamos dentro da doutrina espírita, que é assim, faça hoje e pague a longo prazo. Mas, não é isso que precisa acontecer. É que, todas as ações que nós fazemos, elas refletem profundamente no nosso espírito, se manifestam no meu espírito e, consequentemente, no nosso corpo físico. Então, André diz assim, no Entre a Terra e o Céu, que toda atitude conscientemente tomada na carne, só na carne terá solução. Então, o que a gente precisa fazer? A gente precisa pensar naquilo que a gente faz, porque, uma vez realizada aquela ação, ela pode demorar milênios para ser reformada, regenerada. Nós não podemos tomar atitudes achando que ela é passageira, que ela vai embora, que desaparece. É igual o que acontece nos meios da tecnologia de informação. Uma vez mexido ali, aquilo é eterno. Então, dependendo do que a gente faça, tanto de bom quanto de negativo, é patrimônio nosso, sim. E responderemos por ele, sim. Carlos, a pergunta é a seguinte, por estarmos num planeta de provas e expiações, é normal vivenciarmos por momentos de angústia e tédio constantes na vida de certas pessoas? Então, a própria pergunta já coloca que o mundo que nós vivemos é um mundo de expiação e provas. E todos nós que aqui estamos, temos as nossas responsabilidades. Responsabilidades que, como o Dr. João acabou de falar, elas se evidenciam, podem se evidenciar em doenças físicas, mas certamente aparecem muito naquelas doenças que nós chamamos de doenças orais e nas doenças que depois se transformam em problemas de técnico, em solidão, em problemas de comportamento inadequado. Então, tudo isso é o resultado daquilo que nós estamos vivendo e da atmosfera que existe no nosso planeta. Por isso que Jesus recomendava sempre orar e vigiar. Porque orar e vigiar é extremamente importante para que nós possamos buscar restabelecer o nosso equilíbrio mental, o equilíbrio do nosso pensamento. Porque só assim nós conseguimos, de alguma maneira, nos dispenselharmos desse padrão vibratório do nosso planeta. Claro que é um compromisso de todos. Então, nós precisamos fazer a nossa parte. A nossa parte é cuidar do nosso pensamento para que possamos cuidar das nossas atitudes e assim, progressivamente, alcançarmos aquilo que o Pai preparou para todos nós, que é a perfeição. Dona Mena, Chico disse certa vez, tudo o que vem de Deus vem de uma carne. É por isso que devemos aguardar até o dia chegar para o Brasil ser o coração do mundo e a pátria do Evangelho? Bom, essa fase também é cobrada constantemente, porque nós conseguimos que fosse hoje. Pode não ser que seja a pátria do Evangelho hoje, mas eu me pergunto, aqui na América do Sul, a Colômbia é mais evangélica que o Brasil? O Peru é, a Venezuela é, e a Europa, Israel é, agora a Rússia é, está em guerra, se promovendo assim? Então, pode que o Brasil não seja, mas eu também não posso dizer qual o país é. Será que alguém pode que seja ainda tão melhor para ser a pátria do Evangelho? Nós estamos recebendo gente de todo lugar, porque eles estão pior do que nós. Então, parece que se não é o coração, alguma coisa do corpo deve ser. Doutor João, na Casa Universalista, temos Kardec, Reik e Cantomblé. Todos os caminhos nos levam a Deus. Bom, como seres em desenvolvimento, nós andamos por diversos caminhos, sim. E, certa feita, fazendo uma consulta a respeito de uma pessoa muito ligada à família, que ela andava em umas atividades religiosas estranhas, a mentora me respondeu, João, Deus não anda nos pés, Deus anda na cabeça. Assim, mas uma casa, obviamente, ela deve ter uma linha de pensamento, uma linha de desenvolvimento dentro da oficina humana. Cada um vai ter que ser fiel àquilo que ele acredita na profundidade. Se nós, na nossa casa, entendemos, como diz a placa da entrada, que essa casa se dedica aos ensinamentos de Jesus em união com os ensinamentos de Kardec, por que nós misturaríamos outras coisas? E, mais ainda, desculpa a maneira que eu vou falar, mas é achar que os Espíritos, amigos nossos, são competentes para desenvolver determinados trabalhos, seja no campo da cura, do reequilíbrio, das conquistas pessoais. E nós devemos, então, procurar outras ferramentas. Vamos estudar a doutrina espírita, vamos estudar os livros de André Luiz e saber que os Espíritos podem tudo, desde que eles sejam Espíritos elevados e sejam fiéis a determinados princípios de trabalho. Por que é que nós misturaríamos tudo? Então, assim, se eles se dão bem dessa maneira, se eles fazem responsabilidade deles. Mas, assim, estudando a doutrina espírita, nós vemos que eles são capazes de realizações, assim, inumeráveis a benefícios da humanidade, que eles são mensageiros do Cristo. E mensageiros do Cristo se dedicam a tudo aquilo que possa trazer o conforto humano, seja no campo pessoal ou no campo material. Carlos, a pergunta é a seguinte, o que Jesus quis dizer com a frase se teus olhos forem bons, todo teu corpo terá luz? Eu estou ouvindo bem luz e pode falar. Os olhos são considerados as janelas do nosso corpo. Através dos olhos é que nós podemos observar as coisas todas que nos rodeiam. Quando Jesus colocou isso, era para que nós tomássemos o cuidado de olhar de maneira conveniente, porque sempre nós temos, muitas vezes, o desvio de olhar as coisas de uma maneira errada. julgamos pela nossa visão, pelo nosso conceito, pelo nosso egoísmo, pela nossa vaidade. Então, quando nós conseguimos, de alguma maneira, nos desprender disso, nós começamos a olhar as coisas de uma maneira diferente. E aí, quando nós olhamos essas coisas que estão ao nosso redor, de uma maneira que buscamos aprender algo, porque é assim, Deus se utiliza da criatura para socorrer a própria criatura. Então, as pessoas que estão ao nosso redor, e que normalmente são pessoas que podem ter diversos problemas, diversas dificuldades, como nós temos, às vezes, até muito mais, a nossa avaliação de maneira equivocada faz com que nós possamos estar conduzindo e criando dentro de nós também um pensamento equivocado. Então, os olhos nos permitem que nós olhemos aquilo que está ao nosso redor e devemos tomar o cuidado de olhar com a devida atenção, com o devido cuidado, procurando entender, porque cada um daqueles que está ao nosso redor tem a sua dificuldade. Então, essa advertência de Jesus é para que nós possamos utilizar a nossa visão da maneira correta, olhando que todos nós estamos em um caminho de evolução, todos nós temos os nossos problemas, e aqueles que estão ao nosso lado, muitas vezes, são aqueles que são colocados para que nós possamos resolver e cuidar das nossas deficiências e das nossas falhas. mas temos que olhar isso de maneira correta. E o Espiritismo nos ajuda muito para que os nossos olhos sejam realmente olhos de luz. Dona Nena, premonição é um tipo de mediunidade? É confiável? Nem sempre é confiável qualquer coisa que possa vir através de um médium ter que se analisar. Agora, a premonição é sim, é uma realidade. Agora, tem muitas pessoas que a premonição dele é anímica, é dele próprio. Então, não pode-se dizer que a pessoa diz que vai acontecer e é uma premonição. É preciso estudar o que ele está falando, exatamente. Por quê? Ela pode estar falando uma coisa que eu acho. Não é o que acham os Espíritos. E o Espírito é muito prudente quando é evoluído. Muitas vezes ele não faz uma premonição assim taxativa porque depende daqui da terra do médium que exatamente tem o nível de arbítrio. Ele pode ou não fazer aquilo que lhe é recomendado. Então, ele não diz que vai acontecer. Ele é cauteloso. Espírito é evoluído. Não fala assim. Ele taxa ativamente. É por isso que, às vezes, quando se atribui uma frase que Chico teria dito, eu ponho em dúvida porque eu conhecia como Chico era cauteloso ao falar sobre o que iria acontecer. Ele sempre esperava que a pessoa, o médium, tivesse a capacidade de mostrar a possibilidade. Então, premonição é uma mediunidade. Mas, como todas as mediunidades, devem ser tomadas com cuidado. Doutor João, durante o Evangelho no lar, no momento das vibrações, devemos nos restringir apenas as pessoas que residem na casa ou podemos incluir outras pessoas encarnadas e desencarnadas. Sempre, quanto mais abrangente, a necessidade se vier através da intuição que você deve se lembrar de alguém e pedir por ela, você está fazendo alguma coisa muito boa. Pedir, inclusive, pela nossa própria terra que passa por problemas com grandes e profundas dificuldades. esquecer o vizinho porque ele mora do outro lado do oceano, nos problemas que ele carrega, é, assim, altamente desumano. Então, quanto mais nós alargarmos as nossas possibilidades de vibração, de equilíbrio, porque, assim, cada pessoa que modifica o seu padrão vibratório para mais, dirigindo pensamentos positivos em relação aos outros, nós mudamos o padrão vibratório de toda a terra. O nosso pensamento alcança distâncias inimagináveis. Então, sim, durante o Evangelho do Lar, nós devemos lembrar, além de nós, nós devemos lembrar de muitos que nos sustentaram para estar aqui, os nossos antepassados, nós devemos levar vibrações de reequilíbrio a todo o nosso planeta, que nós não temos condição de entender a bênção que nós estamos aqui e a dívida que nós temos com ele. Carlos, ainda sobre o Evangelho, a pergunta feita foi a seguinte, é possível fazer o Evangelho no Lar sob influência do álcool? Na realidade, sob influência do álcool, nada, porque nós estaríamos completamente fora de sintonia. É muito importante lembrar, o Dr. João agora mencionou que o Evangelho no Lar, ele é uma tarefa de muito amor e nos contam os Espíritos que as casas, as residências, os lares que realizam o Evangelho no Lar são identificados pelo mundo espiritual, pela luz pela luz que emanam, pela luz que distribuem. Veja só, o Dr. João vamos falar a importância de nós no Evangelho no Lar pedirmos por todos aqueles que estão ao nosso lado, pelos irmãos refugiados, pelos aqueles que estão em guerra, por aqueles que estão doentes. Ou seja, é uma maneira que nós temos de emanar o nosso pensamento de amor e contribuir para que o ambiente todo do nosso planeta seja melhorado. para que isso aconteça precisamos estar em harmonia, precisamos estar bem. Não quer dizer que uma pessoa que esteja numa condição como essa que foi mencionada não deva ser também objeto e que não deva ser uma pessoa a ser citada e trabalhada no Evangelho no Lar. Mas é importante que esse trabalho feito dentro de uma casa de um Lar exige que as pessoas estejam bem, que estejam equilibradas, que estejam irmanadas com o alto para que tudo aquilo que se realiza durante o Evangelho tenha o seu sucesso. Muitas vezes uma pessoa fora da sua condição normal ela não está preparada para isso. Sim, deve receber as orações e as preces feitas no Evangelho no Lar. Mas muitas vezes não está preparada para que ela possa contribuir nesse trabalho. Dona Mena, o Evangelho do Cristo é hoje praticado nos quatro cantos do Brasil. O que falta para sermos melhores? Ação. Porque muita gente conhece a teoria, mas não a prática. então, você, por exemplo, a gente está fazendo o Evangelho, faz um pão nosso, que prece maravilhosa, foi a única que Jesus deixou. É um código de moral, a gente reza o Pai nosso todo dia, mas nem sempre faz aquilo que rezou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Então, a gente, frase por frase, tem que estudar. Você reza, mas não pratica. Você fala, mas não faz. Quando você perdoa as pessoas, que é tão difícil da convivência, está lá no Pai nosso. Quando você ora, está tudo no Pai nosso. Mas, conhecer é uma coisa, praticar é outra. Então, o Evangelho está aí, é igual o Espiritismo. Tem gente sábia, fala, comenta, escreve, critica, mas não faz nada de bom. Fica sempre em cima do que o outro fez. Critica o que aquele fez, o que aquele falou, o que o outro faz, mas ele não faz nada. Então, realmente, conhecer se conhece, mas o problema é trabalhar, praticar. Agora, por exemplo, eu tenho uma turma querendo analisar codificação. Pergunte o que eles fizeram aqui pela codificação. Não sei. Então, analisar o livro que Kardec escreveu. E ele, o que fez? Falar é uma coisa, fazer é outra. Doutor João, é saudável, espiritualmente falando, viver um relacionamento tóxico por não querer ferir nossos semelhantes. Olha, o relacionamento tóxico é aquele que tegrada a vida humana. Então, você não precisa conviver com a violência física, você não precisa conviver com a violência psicológica ou a violência econômica. a gente precisa ter a liberdade de se produzir o melhor. Obviamente, que existem pessoas no relacionamento nosso que são verdadeiros vampiros, verdadeiros vampiros que sumam as nossas energias, sumam os nossos potenciais, impedem-nos ao desenvolvimento espiritual. Isso não é bom. Então, você precisa aprender a se libertar, você tem o direito de se libertar e não dar asas a esse tipo de gente. Ou, se você for mais forte, eliminá-los da sua convivência. Assim, distanciá-los. Assistam à distância. Você não é obrigado a se submeter a esse tipo de gente para dar satisfação para a sociedade ou para a família ou coisa que não vale. O Caio, a pergunta é a seguinte, quando temos um problema com um parente próximo e tentamos nos reconciliar e esse parente não quer de jeito nenhum, necessariamente iremos reencarnar juntos numa próxima vida? A doutrina espírita nos explica que os primeiros compromissos acontecem dentro da própria família. É muitas vezes pela afinidade e pela dificuldade em que essas pessoas vêm para que nós possamos realmente aprender a exercitar o perdão, aprender a exercitar a tolerância, a compreensão. Ainda bem que nós pela bondade de Deus Pai, nós temos a oportunidade de estar aqui muitas e muitas vezes. Então, esses relacionamentos difíceis dentro da própria família, se não solucionados numa oportunidade, certamente Deus nos dará outras tantas para que nós possamos resolver isso. e na solução desses problemas é que nós vamos desenvolvendo as nossas aptidões para podermos entender melhor o próximo e podermos colocar em prática os ensinamentos do Mestre Jesus. Então, não olhemos essas dificuldades dentro de casa do ponto de vista negativo. Volto a olhar, a falar sobre os olhos e a janela do Espírito. Aprendamos a olhar que tudo que acontece ao nosso redor está para o nosso crescimento e para o nosso aprendizado. Enquanto tu lhe falava, eu pensava, quando o mundo quer, dois não brigam, mas quando o mundo não ama, dois não se podem jamais. Então, é preciso que cada um dos façam sua parte, não adianta, vai procurar chamar o outro. Doutora Mena, em uma reunião mediúnica, um participante pode levar o nome de algum parente para a vibração ou não é bom? Não, não é bom, porque as reuniões mediúnicas, elas são preparadas no mundo espiritual. Se você coloca lá no caderno, às vezes, o nome de uma pessoa necessitada para essa reunião e ela puder vir, esteja dentro dos planos do mundo espiritual, o mundo espiritual encaminha. Então, você não leva para a reunião, porque isso criaria exatamente um problema de fazer com que o médium ficasse automaticamente sugestionado. e toda a equipe. Põe-lhe no caderno, o mundo espiritual é que forma a reunião. Doutor João, como explica a doutrina espírita o paradoxo do Antigo Testamento, inclusive, antes de Moisés, do Deus do Deus que privilegia o povo em detrimento dos outros povos, do Deus que fez os dez mandamentos entre eles ou não matarás. Veja só, já vários questionamentos vieram dizendo da seguinte maneira, para que eu entenda o Evangelho, para que eu entenda as palavras divinas, eu preciso ter olhos de ver e ouvidos de ouvir. Muita gente lê e não entende nada e dá a sua interpretação pessoal. Isso não se trata de uma pessoa, trata-se da coletividade que usa as palavras divinas segundo seus próprios interesses. O decálogo de Moisés é puro e simples, mas o que que fez determinados grupos religiosos? Fizeram livros complementares, interpretações pessoais e dão mais valores às interpretações pessoais do que aquilo que foi colocado ali. É simples o Evangelho de Jesus, é simples o decálogo de Moisés. Mas assim, assim como as orientações dos Espíritos, Jesus veio e deu uma única responsabilidade e pediu uma única coisa, amar o seu próximo como a si mesmo e fazer com o outro aquilo que você gostaria que fizesse para você quando você estivesse no lugar dele, o que se chama de empatia. Agora, o que acontece com muita gente? Vem e dá interpretações, interesses, fala de coisas que são dos interesses imediatistas. E tem uma frase na doutrina espírita que a gente precisa gravar muito. Tem muita gente que quer dar solução humana para problemas divinos. Então, a gente precisa parar e pensar que a maioria daquilo que se fala, inclusive nas casas religiosas, são interpretações pessoais interesseiras da individualidade ou dos grupos. A gente vê, não lá longe, não precisa ir lá longe, a gente vê aqui do nosso lado certas religiões que estão muito mais interessadas no aspecto material, que é muito mais mamão do que Jesus ou qualquer outro interesse divino. Que se utiliza da religião a benefício próprio. então a gente precisa tomar muito cuidado com isso. Não existe dicotomia. Deus é claro, é amor e justiça. Agora, o homem coloca muito mais a justiça dele e coloca muito mais as interpretações pessoais porque ele não sabe amar. Ô Carlos, um espírito desencarnado ao reencarnar novamente volta para a mesma família necessariamente? Não necessariamente, mas nós sabemos que por questões de afinidade, as famílias se formam no plano espiritual e têm a oportunidade de sucessivas vezes continuarem esse processo de evolução e de crescimento. Muitas vezes, espíritos outros com muitas dificuldades são colocados dentro de uma família para que possam ter a oportunidade de compartilhar daquela harmonia, daquele amor que já foi se formando nas sucessivas reencarnações. Então, pela bondade de Deus, esses espíritos são colocados dentro dessas famílias para que eles possam ter a oportunidade de crescer e de evoluir e acompanhando aquilo que é o ambiente harmônico daquela família. Mas, muitas vezes, nós sabemos, a doutrina espiritual nos explica que as famílias são formadas no plano espiritual e são formadas através da nossa harmonia, do nosso sentimento e das afinidades que nós vamos desenvolvendo através das sucessivas reencarnações. Dona Mena, o suicídio é sempre voluntário? Bom, ele tem a nossa parte, porque, claro, nós, quando acometemos um ato de suicídio, a nossa colaboração, eu diria, 60%, a nossa parte, a influência, se atuar, mas, dizer que é voluntário, invultário, seria aquele suicídio pelo prazer, aquela coisa que você come ou bebe, exagera, não trata o corpo, você não sabe que está sendo invultário, que está levando você a desencargar antes do tempo. Agora, quando, esse é o invultário, mas, quando você comete o suicídio, a tua participação é grande, é voluntário, é sírio, você está cometendo, não é sempre invultário, invultário é quando você leva, pelo prazer, você coloca antes da responsabilidade da vida, agora, quando você tira a vida, esse não é invultário, tem a tua parte, a participação dos espíritos pode influenciar, mas, a maior parte é doce. doutor João, o que é ectopasma e como os espíritos ou utilizam? O ectopasma é uma esterilização do magnetismo animal que nos caracteriza, então, assim, o elemento universal, ele existe ao nosso meio e é utilizado por nós de uma maneira que a gente não sabe, através do nosso pensamento, através de uma série de situações, nós agregamos o fluido cósmico universal e no corpo físico, nós temos, assim, de uma maneira grosseira as camadas que são o espírito que comanda tudo, que é a mente, o corpo perispiritual e o corpo físico, entre o perispírito e o corpo físico, existe aqui o que nós chamamos de duplo etérico e esse duplo etérico ele é uma pilha renovável, recarregável que nós precisamos do descanso, da alimentação, da convivência com as pessoas que nos recompõem das terapias que são inclusive o passe que recompõem, o que que ele recompõe no duplo etérico? Ele recompõe a energia para o funcionamento do nosso corpo físico e isso ele pode se esterilizar através do ectoplasma, esse ectoplasma ele pode sair do nosso corpo, ele pode ser retirado um bocadinho desse magnetismo animal e levado àqueles que mais necessitam, então nós podemos fazer esse tipo de fato e dentro da câmara de bases isso é uma coisa assim corriqueira e mais ainda isso acontece aqui nesse salão de palestras, então assim essa troca ectoplasmica nós fazemos de uma maneira até eu diria não só inconsciente muita vez irresponsável mas aqui na casa é tudo controlado pelo plano espiritual e essa troca ectoplasmica ela é maravilhosamente utilizada a benefício daqueles que mais precisam Carlos a criminalidade em nosso país é muito alta porque há países onde ela é pequena tudo é resultado da educação nós sabemos que todos nós estamos aqui em um processo de educação existem vários locais vários países onde o homem já está já aprende a conviver de uma maneira diferente e esse processo de educação que nós aprendemos para a doutrina espírita que educação é a formação de bons hábitos por isso a importância de formarmos uma educação para o bem infelizmente em muitos locais por muitas dificuldades que muitas vezes começam nas dificuldades materiais mas que acabam depois se transformando também em dificuldades morais isso acaba incitando o homem a ter uma situação de violência um pouco maior mas devemos ter sempre em mente que tudo isso é resultado de um período em que todos nós vamos avançar através da educação onde o homem aprenderá a respeitar o seu próximo a respeitar as diferenças a respeitar aqueles que estão próximos dele e gradativamente nós também caminharemos para uma situação onde todo esse movimento será minimizado por isso que nós falamos da importância da educação não falamos de formação falamos da educação porque é só através da educação que nós formaremos pessoas melhores estaremos trabalhando no sentido de que o comportamento humano seja menos violento e mais afável mais amoroso Dona Nena por que existem pessoas bem criadas que demonstram ter um caráter ruim nocivo exatamente é o espírito ele traz a sua individualidade a sua marca ele vem muitas vezes num lado estruturado exatamente para isso para que ele possa ser educado e acompanhado mas independente disso ele traz a sua gene espiritual ele traz isso através de todas as existências passadas exatamente a beleza da reencarnação é essa porque Deus então não teria criado todos iguais todos acessíveis as padrões de normalidade não porque a estrutura de vivência de um espírito depende da vida até muito mais aqui no planeta em que ele vai reencarna aqui ou em outro planeta então ele traz a sua individualidade ele às vezes é bem educado os pais tomam todas as necessárias informações mas ele não recebe porque às vezes seria como uma deficiência espiritual que ele tem e esta doença permanece ele tem que ser curado aos poucos não adianta querer fazer deste espírito um espírito maravilhoso sim porque para os pais sempre a criança é uma santa mas não é é bonitinha engraçadinha enquanto é pequena depois ela vai mostrando aquilo que ela é a sua tendência os seus desejos os seus prazeres os olhos do pai tem dificuldade em enxergar isto graças a Deus por amor a este filho mas nem sempre o filho é aquele que nós sonhamos mas graças a Deus que a gente é cega preivendo pouco a pouco vai vendo pouco a pouco vai aceitando que você não pode transformar esse seu filho rebelde num santo ele não é não será nesta encarnação se ele aprender um pouquinho assim com toda a educação que você lhe der graças a Deus aproveita a encarnação dona Nera para encerrar nossa mesa redonda essa última pergunta eu vou fazer a senhora é a seguinte falar do espiritismo no Brasil sem falar do nosso saudoso Chico Xavier é como olhar para o céu e não ver o sol qual a contribuição desse iluminado espírito para nós e para o movimento espírita dentro do desamparo povo nenhum nós recebemos os espíritos aqui no Brasil que merecemos e é claro que na África não estarão desamparados em lugar nenhum sempre tem aqueles espíritos que reencarnam dentro daqueles países por atrasados que sejam de hábitos de costume de cultura de tendências mas um pouco mais evoluídos é aqueles que vão ajudar os outros que menos podem menos sabem mas que querem crescer então no planeta ninguém está desamparado de uma maneira ou de outra nós sabemos que todos nós temos basta às vezes eu olhar de olhos e ver como aquela pergunta sobre se os olhos forem bons se nós tivermos uma miopia espiritual a gente não vê nada de bom só de ruim se tiver vista curta espiritual também não vê nada então quando os olhos tem essas deficiências a gente olha e não vê ninguém bom vocês acham que numa aldeia indígena não tem espíritos maravilhosos claro que tem os pagés aqueles que ajudam os outros da África também até nesses países que hoje em guerra estão tem aqueles bons pagando o preço que eles sabem ou de outras vidas mas procurando ajudar aqueles que estão sofrendo mais ninguém está desamparado no planeta o Brasil tem teve esses juntos maravilhosos mas todos nós temos no mundo inteiro nós estamos encerrando a nossa mesa redonda de hoje ficamos na expectativa da realização da próxima no mês de novembro próximo e queremos passar um aviso aos senhores presentes nós ainda temos algumas sacolinhas de crianças para o Natal de 2024 que o Centro Espírita União faz realizar todos os anos do mês de dezembro então se os senhores puderem cooperar conosco passarem ali na nossa entrada no balcão e retirar essas sacolinhas e trazê-las na data que a moça que está lá passará essa informação a casa agradece muito porque são obras assistenciais que o Centro Espírita União mantém desde a sua inauguração há muitas décadas atrás e nós gostaríamos evidentemente de realizar mais esta na sua benitude ou seja atendendo todas as crianças que nós nos programamos então nós agradecemos a quem puder fazer isso e para encerrar então a nossa a nossa noite nós vamos pedir ao Carlos que nos conduza a prece de encerramento Senhor Jesus reunir o Senhor mais uma vez em teu nome e agradecendo a oportunidade do aprendizado da noite te rogamos as bênçãos pedindo ao Senhor que nos fortaleça sempre no caminho do bem para que possamos aprender em cada palavra do Senhor o Evangelho em cada um dos seus exemplos e das suas lições o caminho correto para que possamos ser melhores a cada dia a sua doutrina consoladora que nos envolve que nos fortalece a sua doutrina de amor que nos mostra o caminho a sua doutrina de luz que nos ajuda Senhor a enfrentar as nossas dificuldades que ainda são muitas porque ainda estamos tão envolvidos pelo nosso egoísmo pela nossa caidade pelo nosso orgulho sustenta-nos Mestre Amado no caminho do bem ajudamos para que possamos na nossa atividade diária no nosso cotidiano colocar em prática as suas lições de amor e de bem nos fortaleça Mestre Amado para que estejamos mais bem preparados para a vida futura que é a vida do Espírito que é a vida que realmente nos importa mas que possamos aprender a cada dia como fazer da nossa vida algo melhor não só para o presente mas principalmente para o nosso futuro e para a vida espiritual ser conosco Mestre Amado hoje e para todos sempre que assim seja Mestre Amado Mestre Amado Mestre Amado Mestre Amado